Depois do meu acidente, eu tive poucas vezes relação sexual, mas é normal. Só que como meu corpo é, assim, 99 menos sensível, então mudou bastante também, assim, o prazer. É muito mais do peito para cima, que é onde eu sinto, orelha, pescoço. É muito mais sensível do que o corpo inteiro. Talvez ficar, um beijo, isso tem mais valor hoje do que uma relação sexual. Eu não sinto mais o tesão que eu senti. O tesão mudou, eu não abraço mais hoje, então é difícil uma pessoa chegar e me abraçar. É mais quem está ao meu redor. Não paquera, não paquera. Eu acho bonito, eu olho, nossa, que cara gata, que mulher bonita, mas eu não paquero, não olho pensando que é possível ter alguma coisa. Porque, assim, dificilmente você vai ver alguém paquerar um cadeirante. Dificilmente. Não sei se isso é um bloqueio meu em particular ou se é no geral, mas com certeza as pessoas olham menos. E eu sempre fui ginasta, com corpo e tal, então dificilmente eu estava num lugar e queria ficar com cara e não acontecer. E hoje em dia é totalmente o contrário. Parece que eu olho as coisas de baixo mesmo. E muitas vezes eu passo despercebida. E hoje em dia é contacts, e também eu vou pedir para você ir 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 para você. E quando eu estou à minha cabeça, por fazer o seu lado, eu vou enviar você ir para você ir para você ir para você ir para você. Obrigado.